Milhares de compositores talentosos no Brasil inteiro, que sempre tiveram o sonho de ter uma das suas músicas gravadas por um grande cantor, ou por uma dupla, ou por uma cantora, e nunca tiveram essa chance. Seja bem-vindo a Gurupi, né? Gurupi Tocantins, capital da amizade, a terra do Vitor Colins. Agora eu vou te contar uma história de um grande amor, de uma rosa em beija-flor. Vitor Colins, quem é? O que ele come? Por onde anda? Como vive? Você saberá aqui no Poderoso Pod.